O crachá identifica a funcionária mais amada da casa. Bela é uma cadelinha de 4 anos que apareceu no pátio da Secretaria de Educação de Canoas no início de 2022. A Bela apareceu aqui como quem não quer nada, ganhou carinho, atenção, cuidado. Foi ficando, ficando e já são 2 anos, né Luana? Quando ela chegou aqui, vocês olharam, vamos ficar, vamos deixá-la por aqui mesmo? É, foi bem assim. Ela chegou, estava meio machucadinha, a gente já pegou, já fizemos um carinho, demos comida, olhamos os machucados. E ela ficou por aí solta, bem faceira, todo mundo acariciando, todo mundo acolhendo ela. Mas não levou uma semana, ela foi atropelada logo aqui na frente, porque ela não tinha ainda o costume de ficar só dentro da Secretaria. E daí o bem-estar animal acolheu muito bem ela. Depois fez a castração, vieram aqui também, né, dar o vermífago, vacinas. Bela passa os dias no pátio com sombra e água fresca, literalmente. Recebe carinho de todo mundo que passa por aqui. Aos finais de semana, ela circula pelo pátio para se distrair. Vamos levar ela, alguém leva, eu já pensei em levar ela também para casa, mas não tem como tirar ela daqui. Porque ela é patrimônio nosso aqui, ela não é de um só, é de todos. O pessoal da vigilância aqui, cada um que troca, porque tem aquela coisa de revezamento, cada um que chega aqui se afeiçoa com ela e ela fica, não tem como evitar. Banhos, ração, vacinas, tudo é custeado pelos funcionários das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Urbano. A gente se junta, a Luana e a Marga, elas organizam tudo e aí passam no zap ali para nós a arrecadação para ajudar. E toda semana tem banho, ou tem ração, tem as roupinhas dela, tudo a gente faz compartilhado aqui para ajudar ela. São duas mães e um pai, né, que estão sempre fazendo a vaquinha, pedindo para os colegas ajudar, que nós somos duas secretarias, a da Educação e da Habitação. Então a gente se uniu e então todo mundo ajuda. E já teve gente querendo adotar a cadelinha, mas aqui já está decidido. A Bela é de todo mundo que cuida e dá tanto amor para esse bichinho que conquistou os corações dessa galera. Ela sofreu uma cirurgia, botou pino e ela nunca mostrou os dentes, ela nunca ameaçou, mordeu ou latiu agressivamente. Então realmente é um animalzinho assim que é muito dócil, muito querida e por isso que foi adotada por todos. A Bela é de todo mundo que cuida e por isso que foi adotada por todos.